Bom dia com essa piscina, gente. Hoje estamos em bandeira verde. Cadê a bandeirinha? Não vai dar para vocês verem. Mas é porque está bem tranquilo. O mar, percebe-se, né? Parece uma piscina. Está bem azulzinho também. É delícia. Bom dia. Gente, hoje no café da manhã tinha kiwi. Aí eu peguei três para fazer caipirinha. A gente vira como pode, né? Gente, olha que bonitinho. São vários peixinhos, ó. Como a água está bem tranquila hoje, tem muitos peixinhos. Não, é que os outros não dá para ver, mas tem uns peixes maiores que estão tentando comê-los. Mas olha, é muito. E ali atrás eu acho que dá para ver mais. Tinha um monte de gente olhando. Não sei se vai dar para eu filmar. Ali, ó. É aqui. É aqui, ó. Ele está tentando comer os outros tadinhos. Aí eu acho que é bem forte ali. Gente, pedimos serviço de quarto porque o Vitor está meio do doizinho, da dor de cabeça, né? A gente pediu uma pizza. Isso aqui é tipo um provolônia milaniza. Vamos papar e ele vai dormir. O Vitor já está melhorzinho, né? E está querendo começar a chover. Gente, vou pegar uma corzinha. Pode não parecer muito, mas para quem é branca, igual neve, é bastante. Agora a gente está indo numa lojinha aqui. Aproveitar para comprar um chinelo, que o dele está ruim. E para a gente ver se tem alguma lembrancinha, alguma coisa para as pessoas. Estamos aqui na lojinha, gente. Olha, aqui é tipo um centrinho. Aí tem várias lojas de souvenirs e tem lojas de joias, de roupa. Um monte de coisa. Vamos entrar em outra agora. Olha lá, o Vitor com os nossos presentes para os nossos amigos. Nunca mais faço isso. Próximas viagens eu não vou dar presente para ninguém. Já está me chamando. Está indignado. Eu vou mandar mensagem ao grupo agora, inclusive, avisando. A gente está sentadinho aqui esperando a Chiba passar. E mandando mais mensagens nos grupos dos amigos, zoando um pouquinho. Ai, ai, é isso, gente. Gente, olha que legal. Tem bicicletas que eles deixam para a gente usar também. Só que é muito difícil encontrar alguma vazia. Hoje tem. Muito fofinha, antes de me levar para casa. Ali é o acesso do outro hotel que eu mostrei para vocês esses dias. Gente, hoje a gente está podre. Então pedimos nosso jantar aqui. Olha o tamanho desse pedaço de carne do Vitor. Bifão. Um arroz e feijão. O meu é costela. Reverem batatinhas. É salada. E aqui tem cheesecake. Aqui assim tem um... Vamos ver se é bom. Bom dia. Sábado 1. Estamos com cara de sono. Vamos tomar café da manhã. Ontem a gente show dia de preguiça. Não fez nada, né? Não fez nada. É isso aí. Olha, gente. Hoje o mar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá com a bandeirinha roxa, ó. Significa que tá mais calmo que ontem. Mas por enquanto a gente vai ficar aqui na piscininha. Acabamos de passar o protetor. Né? Cuidem-se, crianças. E ontem a gente descobriu que os jamaicanos amam os brasileiros. Aí o Vitor até veio cá. Com a camiseta do Brasil hoje. Né? Isso aí. Quero ganhar coisas de graça. É. Foi muito legal. A gente foi comprar as coisas. Na verdade, ontem uma mulher já... Já tinha ficado apaixonada pelo meu nome. Ela achou que era da Espanha. A gente falou que era brasileira. Aí ela... Ah, isso aqui é. Aí o Vitor ensinou ela a falar oi em português. Aí ontem a gente foi fazer as compras. Aí em duas lojas a gente foi. Aí o Vitor falou os nomes. E eles perguntaram se a gente era espanhola. A gente falou não, brasileiro. Aí um dos caras falou que os jamaicanos amam os brasileiros. Eu trouxe até uma canga do Brasil. Mas tá lá no quarto. Esqueci de pegar. Mas enfim. Curiosidades da jamaica. A gente ficou um pouquinho ali na piscina. Saímos. Pedimos uma água pra tomar. Ai. Queima muito tranquilo. Ó. Não ouve barulho de nada. Só do mar e dos aviões. Bom demais. Bom demais. Hoje a gente veio comer num restaurante de frutos do mar. Ali tem vários tipos de ceviche e salada. Aí eu peguei aqui. Tem camarão, vieira. Acho que é vieira esse aqui. Salmão. Ali também tinha... Como que eu falei? Umas conchinhas com os nomes. E mexilhão. Que é outra conchinha. Mas eu não sou muito chegada não. O Victor pediu um macarrãozinho. Gente, eu peguei esses negócios aqui. Pra provar. O que você acha? Você acha que eu vou gostar? Não. Eu também acho que não. Mas, né? Camina! Camina! Valeu! O que é isso? Come with me, come with me, and if you're good, I'll take you home with me. Then I back it up slow, then I push it back in. So left, right, back it up, push it in. Left, right, back it up, then I push it in. Left, right, back it up, then I push it in. Left, right, back it up. Gente, eu acho que o Victor exagerou um pouquinho Na quantidade de espuma Daqui a pouco o bolinho só vai estar sem o olhinho de fora Ai, Jesus Indo jantar Hoje vai ser o que? Francês? Francês, né? Francês Gente, eu precisei fazer uma hidratação no meu cabelo Ainda bem que eu trouxe uma máscara Porque ele tá duro Até com a hidratação ele tá meio duro Acho que dá pra ver Mas ele tá mais macio do que ele tava Então muito duro Muito, muito, muito Né? Fiz uma hidratação e sequei Mas ele tá melhorzinho pelo menos Ó a nossa visãozinha do jantar hoje Sentamos aqui fora Tá 29 graus, mas tá fresquinho, né? É, não tá tão quente Igual os outros dias Muito gostosinha aqui Gente, não deu nem tempo de mostrar Mas assim, muito bom Eu comi carré, eu nunca tinha comido Amei É o nosso segundo restaurante preferido Aqui da... Do resort, né? O primeiro com certeza é o italiano Mas muito bom Gostei Agora a gente vai pedir a sobremesa Salud Champagne e Baileys E Champagne O que você vai pedir agora no quarto? Mais Champagne Fica louco Olha, gente, o menino tá muito enjoado Enjoadíssimo Saúde Bom dia Bom dia Passando no portal Para o hotel Jovem Ó, gente Viemos no hotel tranquilo Mas tá sem música Acho que por enquanto, né? Hã? Ah, tem música sim Mas é uma música mais Baixinha Oi, gente Após almoço Estamos aqui deitadinhos Na verdade, eu tô deitada O Victor Tá ali Dá oi Olá Lendo um livro Eu tô aqui Salvando alguns vídeos Do casamento Que a minha prima mandou Acabei de sair do banho É... Gente Eu dei uma boa torradinha Tô também vermelha E meu couro cabeludo Olha isso Meu couro cabeludo Já tava com um probleminha De, tipo, sensibilidade E aqui piorou Porque queimou Mas não tá ardendo Menos mal Agora eu vou dar uma deitada E vou começar a ver uns vídeos Que a minha prima me mandou Pra quem não sabe Quem não me acompanha lá no Insta Inclusive, me segue lá no Insta É... Eu pedi pra minha prima Fazer, tipo, uma cobertura Do casamento Então ela fez Meio que os bastidores Ali do making of Que foi o dia da noiva E do próprio casamento É... Claro que a festa em si Ela não gravou tudo Porque, né? Ela também tinha que curtir Mas making of O pessoal se arrumando Pra entrar na cerimônia Uma parte da cerimônia Ela gravou Então eu vou ver os vídeos agora E vou começar a editar Pra sair aqui É... Então provavelmente Se você tá vendo esse vídeo Da Lua de Mel O do casamento já saiu Então vai lá ver E também no meu Insta Tem a live completa Da cerimônia Ficou lindo Incrível Quero ficar vendo toda hora É... Então se você quer ver Vai lá Que tem tudinho E é isso Vou dar uma descansada agora Descansar de não fazer nada Né, gente? Nossa penúltima noite Aqui O pai e o outro amiguinho Cadê? Ah! Nosso amiguinho Ali, na verdade E o outro aqui É... Nossa penúltima noite Aqui E... Adivinha Onde a gente veio comer? Italiano Nós não fomos no asiático E não... Ela chegou a comida ainda Vai pra lá Nós não fomos no asiático E não fomos no... Mexicano 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 porque eu não ligo muito O asiático porque não... O... Ele procurando comida O asiático porque não chamou muita atenção Então não fomos A gente ia em um dos dois hoje Só que a gente está se ouvindo italiano E amanhã provavelmente a gente vai vir aqui também Então assim, muito bom Com a mulher, né? Na hora que a gente chegou Aí a gente passa quantas pessoas são na mesa, né? E passa o nosso nome E o nosso... O nosso... Número do quarto Aí eu falo... Nem todos os dias Pros outros funcionários Eu preciso só letrar o meu nome, né? O meu último nome Silva E aí que eu só cheguei E eu falei Silva Nem falei o Silva Que eu estava falando As últimas vezes, né? Tudo mais fácil As pessoas entenderem Eu falei Silva Aí ela escreveu certinho Porque ela lembrava, né? Aí eu falei... Aí ela... Você já vê aqui outras vezes, né? É a terceira vez que a gente está aqui Ah, eu lembro de você Então assim... Beijão que é muito bom É Prato Fino o nome Cadê? Ih, não tem... Ali, ó É que está ao contrário Chama Prato Fino É maravilhoso A carinha dele ali Sai Sai É Ah, eu vou te heep Come A chuva lá, viemos tomar um drink aqui nesse barzinho com música de piano, começou a chover. A gente tava lá fora, aí começou a chover. Gente, tá chovendo. Aí a gente tá indo a pé mesmo. Tomar no chuva, é isso aí. Tá bem calor, pelo menos, né? Bom dia. Nossa, que cara de podre. Bom dia. Último dia. Passou tão rápido, né? Triste. Ai, acho que tem meu bolinho hoje. Não tem meu bolinho. Mas tem do outro. Gente, literalmente todos os dias a gente entra no mesmo lugar. Na verdade, falta amanhã ainda, né? E a gente tomou o mesmo café. Só ontem eu peguei esse negócio aqui de cebola, que eu gosto. Esses bolinhos são iguais os que eu gostei, só que em outro formato. Ai, a gente pegou quase tudo. Ai, uma ótima segunda-feira, né? Estamos aqui na piscina do coisinha do lado, do nosso. Só que hoje tá ventando bastante, não tá tão calor. Quer dizer, tá calor, mas tá ventando. Então, tá calor, mas tá ventando. O vento, ele dissipa o calor. Mas o tempo tá aberto. Pra cá só que tem umas nuvens, mas o resto tá show. Será que tem frangos? Peter pediu o mesmo prato. Você pediu 100 cogumelos? E hoje eu pedi um bolo limpeza. Ah, já tem um franguinho. Pra variar um pouco. Gente, aqui na frente tem uma barra... Eles colocaram uma barraquinha de coco e o Vitor seco por um sorvete. Achou que era sorvete, mas é coco. O que é gelado? Say hello to Brazil! olha aí ó metade só pra tamiris metade nossos amigos gringos sigo aqui não sai da piscina nunca gente última vez entrando na piscina do jamanca ai gente último dia com essa vista eu não quero ir embora sério nunca vou superar nunca 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 tô muito feliz que a gente escolheu vir pra jamaica é muito diferente né e eu confesso que eu tava com um pouquinho de medo mais por não falar inglês mas como o vitor fala então o tom estava mais de boa mas eu ainda estava com medo e assim foi incrível depois eu vou ver se eu faço um vídeo só falando sobre aqui porque é um destino pouco visitado por brasileiros inclusive eu tava falando disso agora nos meus stories que eu tava conversando com o vitor ali na piscina falando meu a gente não viu um brasileiro aqui nesses sete dias né nesses seis dias que a gente tá e tal e aí ele ainda brincou e falou ai graças a deus que ele tá amando falar inglês e aí eu ainda brinquei e falei assim meu seria incrível a gente encontrar brasileiros no último dia né gente juro por deus uns quinze minutos depois a gente ali na piscina eu ouço uma mulher falando em português aí eu olhei assim pro vitor ele olhou pra mim aí eu procurei era um grupo de quatro ou cinco mulheres juntas e uma tava brigando não brigando tipo dando um mini expor falando ah não pode pular aqui tá escrito ali ó não pode pular não pode subir alguma coisa assim aí eu olhei assim pro vitor e eu mano aí ele ainda deu assim ainda bem que a gente vai embora amanhã mas brincando né claro então assim é pouquíssimo visitar por brasileiros aqui então eu acho interessante fazer um vídeo falando um pouco sobre a jamaica né a gente não conheceu muito porque a gente ficou num resort mas o pouco que a gente conheceu acho que é legal falar porque quando a gente fechou eu procurei vídeos sobre a jamaica e eu encontrei acho que dois ou três no máximo de brasileiros né tem de gringo tem um monte principalmente sobre esse resort aqui agora de brasileiros tem pouquíssimo então eu acho que é interessante né contar a nossa experiência que foi incrível eu já ouvi falar muita coisa sobre a jamaica inclusive estando aqui eu vi um vídeo de um cara só que assim ele não ficou em resort ele ficou acho que em hostel se não me engano e ele andava muito pela cidade dizem que na cidade é um pouco mais complicado é lá na capital e tá então a gente vai falar da nossa experiência num resort aqui na jamaica eu tô esperando o Vitor tomar banho também vou tomar banho vou começar a arrumar as coisas né pra deixar tudo organizadinho que amanhã às nove horas a gente pega o transfer gente quando a gente chegou eu acho que eu nem mostrei pra vocês mas aqui tem tipo um kitzinho um brulhado num laço eu acho que é pra gente de presente mas eu não vou pegar tudo porque eu tô com medo de não ser mas vem uma gilete esse é pasta de dente esse aqui é um creme de barbear vem duas toalhinhas aí também tem uma escova uma escova eu vou levar um pentinho tem uma toalha tipo acho que pra limpar a mão né e tem isso aqui que é um é um oh meu Deus um negócio de mosquito esqueci o mapa esqueci aí aqui também tem um sabonetinho tem um creme se for cheiroso eu vou levar aí aqui tem o que que é isso ah é esponjinha de banho um mini kit de costura e uma toquinha de banho aí tá tipo nessa coisinha aqui tem lencinhos muito legal e aqui no banheiro é que a gente não usou aqui tem um tapetinho de banho e aqui tinha shampoo, condicionador e sobre-encho gente eu saio do banheiro eu cheguei aqui eu encontrei eu encontrei essa cena eu falei meu Deus o Vitor bateu a cabeça o que que você tá fazendo? tô tentando um negócio pra enxergar assim o seu ovo sangue vai todo pra cabeça essa é a ideia tá dando certo? última noite aqui estamos vindo jantar onde a gente vai jantar, mano? o que vocês acham? onde? no melhor restaurante nesses resorts Portofino Portofino só pra variar um pouquinho última vez fazendo esse caminho triste muito triste finalizando nossa viagem com nosso preferido da viagem salmãozinho com arroz que é tipo tipo como tá? eu acho que é o arroz de risoto é risoto mas não é risoto é tipo risoto delícia ou tinha o café e tinha a minha bolinha peguei os dois que tinha ou tinha o café amorzinho triste 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 mas feliz né? sim tchau jamaica até a próxima vou sentir muita saudade dessa vista mas tudo bem bora pro próximo destino tchau adeus a vitória a vitória vem das fotos da Biazi já estamos com saudades estamos indo embora gente aqui é mó ingles é muito estranho na verdade o tempo tá fechando o tempo tá triste que a gente vai embora pelo menos estamos indo embora em grande estilo o ar condicionado uma lojinha aqui no aeroporto do Bob Marley tem outra aqui que se fosse Pug gente nós compramos copinho de shot lá no hotel lá tava 10 dólares aqui tá 5 dólares e está 6 dólares no aeroporto tá mais barato que no hotel eu tô chocada mas né a gente não sabia ai que raiva 8 dólares esse não creio vamos ver as canecas 15 dólares amor amor as canecas estão 15 dólares ai que raiva esse tá 30 nossa esse copão aqui é top bolsas dente não creio tô chocada que outras canecas mini copinhos 12 dólares que cara partiu Panamá duas horinhas de viagem duas horinhas e pouco ai depois mais uma horinha e pouco de conexão e partiu São Paulo colherzinha colherzinha sorte do dia tomara que o voo pro Brasil também esteja lima ali porque aí dá pra gente deitar um no ponto do outro mas pelo menos serão duas horinhas sem ninguém no hotel o mais do outro e partiu São Paulo casa Birking Tá vendo que as pessoas normais falam, nossa que vontade de chegar e comer um arroz, um feijão, só que a gente comeu comida na viagem inteira, então a gente tá com vontade de chegar e comer o que? Besteira. Não, não é besteira, é uma coisa específica. É besteira. O que que é? Hamburger. Burger King. Bicca. Ou McDonald's, mas Burger King, né? Chegamos. Da Hello, say to Hello Brasil, to say Hello Brasil. Tá triste. Vitor tá triste, gente. Ele já não quer ouvir o povo falando português mais. Agora é meia noite e meia, mais ou menos. Agora é pegar o Uber e ir pra casa. Cheguei já fazendo bagunça aqui, gente. Tirei tudo da mochila, o Vitor também. Tirou a maioria das coisas só pra desvadear essa mochila e amanhã a gente vai desfazer as malas pra lavar o que tem que lavar e fazer a mala de novo. Pra irmos pro próximo destino. Então, vou finalizar o vídeo da viagem por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar e de conhecer a Jamaica com a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta se vocês gostaram. Me sigam no Instagram porque eu compartilhei tudo em tempo real por lá e também tem destaque. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Quer dizer, até o próximo destino. Tchau! 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 Tchau!